Eu vou mostrar pra você como é que eu faço o acabamento aqui do zíper, né? Que pode ser aquele que fica de fora aparecendo, ou quando a gente usa pra costurar a lateral da necessária. Eu vou mostrar as duas formas que eu faço, tá? A primeira coisa, quando é um zíper que não tá com o cursor, que é tipo zíper de metro, a gente precisa colocar. Agora, se for aquele que já vem acabadinho, daí essa parte não precisa. A primeira coisa que eu faço é cortar um pedacinho dos dentes do zíper, assim, ó, em uma das pontas só. Aí eu venho com o carrinho do zíper, encaixo na maior, depois coloco essa que tá menor. E puxo. Pronto. Tá colocado aqui o carrinho dos zíperes. Agora, pra fazer a lateral, eu vou começar primeiro com a mais fácil, vamos dizer assim, tá? Então, eu posso cortar aqui pra alinhar, ou eu posso deixar assim também, que não vai fazer muita diferença. O que eu vou fazer? Essa parte vai ficar escondida, tá? O que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro, assim, olha, o lado dele de baixo. Eu vou pegar a parte da estampa e vou colocar aqui. Esse tecidinho vai variar o tamanho dele pelo tamanho que você precisa que fique aqui na sua lateral. Porque eu vou passar uma costura nele aqui. Depois eu vou virar, assim, e vou fazer uma dobrinha aqui e vou passar outra costura aqui. Então, o comprimento dele varia do quanto você quer que fique de tecido pra cá. Entendeu? E a largura, você precisa que ele seja pelo menos da largura do seu zíper. Eu sempre deixo sobrar um pouquinho, porque eu prefiro cortar depois do que correr o risco dele não dar certinho. Então, esse comprimento vai variar do seu projeto, tá? Vamos lá. Então, com ele do avesso, coloco estampa virada pro avesso e passo uma costura aqui. Pronto, olha. Passei aqui a minha costurinha. Corto os fiozinhos. Viro pra cá. Assim. E aqui, vou dobrar uma pontinha. Pode até passar, mas só de dobrar com a mão assim, ó, ele já fica. E trago pra cá. A ideia aqui é cobrir a linha onde foi feita aquela primeira costura. Então, a gente põe aqui bem alinhadinho em cima da costura. E vamos passar uma outra costurinha reta aqui, assim, no cantinho. Pra prender tudo. Agora, pra fazer a outra ponta, que seria no caso daquela, daqueles trabalhos, daqueles projetos que ficam pra fora mesmo aparecendo, nós vamos fazer de outro jeito. Vou até usar um um pouco mais largo. Não vou nem usar esse, ó. Vou usar esse outro retalhinho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Eu deixei ele, olha, um centímetro a mais pra cada lado, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Com o zíper virado do avesso aqui. Estampa. A gente coloca a estampa encostada aqui no zíper. E vamos passar a costurinha reta aqui pra segurar, pra fazer esse começo. Pronto. Passada aqui a costura, a gente corta aqui os fiozinhos. Abro e viro. Aqui. Deixo aqui, ó, bem dobradinha essa costura. Ó, pego aqui a lateral, dobro essa lateral pra dentro. Assim, ó. Pode vincar bem assim com o dedo mesmo. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro pra dentro. E vinco bem. Aqui na ponta, ó, eu dou uma dobrada. Ó. Assim. Também vinco bem aqui. E trago isso até aqui. Solto aqui, ó. Coloco aqui, ó, bem em cima daquela primeira costurinha que eu fiz. Ó. Bem certinho. Prendo aqui. Prendo aqui. E agora, eu passo a costura assim, assim, assim. E se quiser, pra ficar bonitinho, fecha aqui o quadradinho, assim, ó. Pronto. Agora é só cortar aqui os fiozinhos e tá feito. É, eu faço aqui com a linha branca, que é pra ficar mais fácil de você visualizar de casa. Mas, de preferência, faça aí numa cor do seu projeto, né? Na cor do tecido. Então, tá aqui, ó. São as duas formas. Todo costuradinho, que pode ficar pra fora. Ou esse, que fica mesmo com a lateral aberta, que é mais prática. Que é pra quando a gente vai fazer uma necessária e vai costurar toda a lateral do zíper. Que é pra quando a gente vai fazer uma coisa que vai fazer.